E agora o Brasil para vinte anos, vinte anos, em primeiro lugar de audiência deste horário e todo o meu, Brasil! Obrigado pela audiência, porque agora, lembrando que a loja virtual sai, que faz um... Exatamente. E o camiseta, eu vou ligar pra Rosa, 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 Rosa. Ela vai fazer o transporte de abelha. Vixe, transportadora. Tranquilo. É seguro. É mais. Seguro pra abelha. Alô? Alô, quem tá falando? Gostaria de falar com quem, meu amor? É com você mesmo, Rosa, que eu tinha acertado pra transportar as abelhas, se lembra? Transportar abelhas? Sim, a gente tá aqui com as comédia abelha, né, os enxame, aí você vai fazer o transporte, né? Ah, sim. Tá bom. Sim, não se for, cheio de doida não, porque a senhora é muito responsável, que marcou de vir pegar as abelhas, até agora elas tão aqui e a senhora não veio. E, filho, não? Ah. Seu. Que isso, Rosa, Rosa? Pra que eu quero essas abelhas? Sei não, foi a senhora que pediu, queria conversar pra comprar, que ia transportar. Ó, moça, eu vou pegar o número aqui do, do seu aqui e vou ligar pra, sabe? Depois eu vou lhe dar a resposta aí. Não, a senhora vai dar a resposta agora, que a senhora já pediu pra que a gente quer o dinheiro. Você respeita, viu? Eu nem lhe conheço, moça, eu nem lhe conheço. Eu vou pegar o número aqui de onde você tá ligando aqui e vou levar pra polícia agora, viu? Mas você pediu essas abelhas e agora não tá querendo mais, tá querendo enganar a gente, Você respeita, viu? De onde você tá falando pra você vir com essa autoridade falar isso comigo? Que eu nem lhe conheço. Mas eu já queria você falar baixo e ter respeito com a gente. O respeito não, quem tem que ter respeito é você, que você tá falando uma coisa que não pode falar, meu amor, eu não conheço você. Mas você que ligou pra gente encomendando as abelhas. Você que tá ligando pra aqui pra casa, não é ligando pra você. Eu tô só retornando que a senhora tinha pedido as abelhas pra botar dentro da sua casa. Eu vou levar, eu vou mandar, viu? Pra pôr no seu lá, viu? No meu não, no seu, que você que encomendou. Você respeita, viu, moça? Depois você vai ver a resposta pra você, viu? Tô com o seu número, eu tô com o seu número aqui, vou pegar e levar pra delegacia, pra polícia, viu? Eu tô falando a verdade, que você pediu as abelhas, encomendou e agora quer dar calote na gente, não quer pagar. Você respeitar, eu vou falar o que você tá falando isso aqui, viu? Ó, Begaró, vem cá, o cara que liga, vem cá, com a maior liberdade. Ó, menino, respeita. Se tu não ia querer transportar, pode ter um vô de compreensão, as abelhas. Não, pra botar no seu p****, então. Eu respeito. Tá, eu respeito, coitadinho. Depois você vai ver a resposta, viu? Mulher, a abelha é tão bom pra fazer não, né? Incha, mamãe, incha. 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 Exatamente, doutor. Eu não vou lutar mais de novo, não. Liga, 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 liga. Porro, bruto. Bruto. Home. Home. Alô? Alô? Quem tá falando? É, você que vai transportar abelha com rosanjo? Eu, eu transportar abelha? Sim, é pra gente botar onde essas abelhas? Bote no c****** de sua mãe. Mas quem encomendou foi vocês. Não, bote no c****** de sua mãe, seu vagabundo descarado. Ei, vocês são véia-aca, viu? Você e sua mãe, seu vagabundo descarado. Tô com dois vinchamos de abelha aqui, o que é que eu faço? Vem pra uma b******. Ah, não tem casa melhor pra você botar. Quer que eu botei na sua comer? É? É, se respeite descarado. Cabe uma comédia no teu quarto? Não, não, o senhor deve caber o bichinho vivo todo. Ah, respeito. André, se respeite a ser descarado. Olha baixo. Olha baixo uma porra. Olha baixo, você tá falando com o homem de vergonha. Tá, e eu só que sou sua p******, né? Tô vagabundo descarado. Isso aí tá inchado, foi picado de abelha, foi... Jó de seu comboio de uma porra. É, fica me botando pra trás, mas eles me ligando, né? E eu nunca liguei pra você, seu sacana. Ligou assim mesmo, sabendo que eu era casado. Ah, se você é casado e eu sou p******, né seu vagabundo, pra você ligar pra mim pra sanduíte? Vai passar toa pra p****** que lhe pariu, seu viado, corno, 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 trevescorno. Já sabeu. Bacana, vagabundo, vai tomar no teu c******, corno. Vai passar no mel que eu tô chegando. Mas tu lamba o meu fumo desse jeito não, mulher? Tranquilo, porra. E o olho de sabão, porra? Tá passando mel. Homem. 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 Prepara os coros que o ferrão das abelhas tão chegando. Olha, vai tomar no seu c******. Como é seu nome? Tu não sabe que meu nome é Manoel. Ah, Manoel vai com as outras. Descarado. Vagabundo. Tu tá pensando que eu sou André, sacana? Não, só é homem. Homem. Você não é não, mulher. É corno, trevescorno. É. Porque o homem, o homem que se presa não vai passar trote assim. Descarado. E a mulher que se presa não fica ligando pra macho. E eu liguei pra você, seu vagabundo. Descarado. É. Corno. Eu vou dar parte de você no Ibama, viu? Pode dar. Dê a parte aonde a quem você quiser. Uma mulher gostando de se dar um respeito que tá esculambando o homem. É, o pior é o descarado desse vagabundo que não se respeita. Ah. Ah, e eu sou que gosto de, 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 de viado descarado. Tu quer que eu vá aí? Pô, eu vou estar esperando você vir com sua preta negra descarada, aquela vagabunda desgraçada. Eu respeito minha mulher. Pois é. E você também deve respeitar a mãe de meus filhos. Aham. A quem você der te rola descarada pensando que eu não tô sabendo que é você, homem. Eu sou o André, pra você tá feito besta. Feito não, porque eu sou um homem trabalhador, viu? Ah, você é trabalhador, mas é das negra. De limpar a p**** das negra, seu descarado vagabundo. Tu quer que eu vá aí te limpar? Ah, banana, vai tomar no seu c****, vá. Já já beia. Tem uma. É, é, é! É, é, é! É... É, é, é a minha solução. É, é, é!